e tem sido um ambiente de acolhimento, especialmente pela busca ao sacramento da reconciliação. Considerando a grande participação de viés nos últimos anos, especialmente pela devoção à irmã Lúcia dos Cotas, cujos restos portais aí se encontram neste referido santuário. Considerando a consulta e a aprovação do Conselho dos Presbíteros desta Codiocese, em reunião no dia 13 de setembro de 2019. Considerando a autoridade a nós recebida pelo Código de Direito Canônico, e o que prescreve o mesmo quanto a eleição de santuários e lugares santos, que ano de 1230 a 1234, pelo presente decreto, decidimos alterar o nome do santuário Arquidiocesano da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Que agora passa a se chamar Santuário Arquidiocesano de Santuário Arquidiocesano, Santo e Adústico dos Pobres. Este nosso decreto deverá ser vindo para os fiéis santuários da Cidade do César, transcrito integralmente no livro de Tom e conservado nos arquivos do santuário e da cúbia metropolitana. Salvador, 13 de outubro de 2019, Dom Murilo Sebastião Ramos Griga, arcibispo de São Salvador da Bahia e primais de todo o Brasil. Viva a Santa Cruz do Pai!